Olá, alunos da primeira série! Vamos começar a aula de arte dessa semana. Vamos recordar um pouco sobre a história do teatro, que nós já vimos um pouquinho. Vamos dar continuidade a respeito das máscaras que eram usadas no teatro, relembrar um pouquinho dos conceitos históricos, um pouquinho do que foi o teatro, de como surgiu o teatro e acrescentar algumas novas informações para vocês, que vocês ainda não tiveram oportunidade de ver enquanto estávamos lá. Hoje, dia 22 de junho, vamos depois ter a continuação no dia 25, com as atividades a respeito da história do teatro ainda, alguns detalhes, algumas novas informações que estarei passando para vocês, tá ok? Então, como sempre eu digo nas videoaulas, quando tiverem alguma dúvida, façam anotações no caderno de vocês, do conteúdo também, tá? É necessário que vocês façam um resumo para ter o conteúdo no caderno de vocês de arte, tá certo? Como vocês sabem, o conteúdo de arte, primeira série, é história, né? A história da arte em si. Então, nós estamos encerrando o nosso bimestre com um pouquinho aí do que foi visto, tá certo? Então, vamos lá, pessoal? Caderno na mão, tá? Caneta e façam as anotações de vocês. Começando essa aula, nós vamos ver um pouquinho aí sobre a etimologia da palavra teatro. A palavra teatro deriva do grego. Teatro significa o que se vê, né? Teatro, olhar com interesse, que é o tea. E tron, donde, ou seja, o local de onde se vê. Então, aqui, a formação da palavra teatro vem de tea mais tron. O teatro, como vocês já sabem, surgiu na Grécia Antiga. Por isso também a derivação dessa palavra teatron aí. Consolidação do teatro enquanto espetáculo se deu na Grécia Antiga através das homenagens que se faziam, né? As manifestações festivas para Dionísio, que era o deus do vinho. Então, a cada nova safra de uva, as pessoas faziam festas em agradecimento ao deus Dionísio através de procissões. E essas procissões eram cheias de, como se diz, espetáculos mesmo, né? É mesmo. Eram cheias de danças, encenações, enfim, era bem teatral. Com o passar do tempo, essas procissões, que eram conhecidas como ditirambos, foram ficando cada vez mais elaboradas e surgiram os diretores de couro, os organizadores de procissões. Então, o que eram os ditirambos? Os ditirambos nada mais eram do que essas festas, né? Essas procissões que eram feitas em homenagem ao deus Dionísio, que celebrava as safras, né? Do vinho, a fartura que a sociedade, a população tinha a cada nova colheita. Então, ditirambos era aquele espetáculo que era oferecido às pessoas, né? Em forma de procissões, em forma de dança, enfim, espetáculos, né? Os ditirambos eram os espetáculos feitos por essas pessoas adoradoras de Dionísio. Nessas procissões, ou de tirambos, né? Os participantes cantavam, dançavam, apresentavam diversas cenas das peripécias de Dionísio. Em procissões urbanas, se reuniam aproximadamente 20 mil pessoas, enquanto que em procissões de localidades rurais, nas campestres, as festas eram menores. Então, quando se passou a elaborar mais esses ditirambos, surgiram também os diretores de couro, que eram aquelas pessoas que cantavam em couro, logicamente, como o próprio nome diz, e que organizavam essas procissões e esses espetáculos, digamos assim. Um dos primeiros diretores aí, desse couro que surgiu com os ditirambos, foi Tespes. Ele desenvolveu o uso de máscaras para representar as coisas que aconteciam nesses espetáculos, nesses ditirambos. Por quê? Em razão do grande número de participantes que existia nessas procissões, era impossível que todos escutassem o que estava sendo dito ali. Porém, eles podiam visualizar o sentimento da cena através das máscaras. Então, eles colocavam o sentimento que eles estavam querendo passar em desenhos nas máscaras. O couro era composto por narradores, né, da história que estavam contando ali, que, através das representações, das canções e das danças, relatavam o que acontecia com os personagens do espetáculo, que eram as histórias de Dionísio que eram contadas, né? Ele era o intermediário entre o ator e a plateia. Trazia os pensamentos e sentimentos à tona. Além de trazer também a conclusão da peça. Então, como ele narrava tudo o que estava acontecendo ali, as pessoas nem precisavam falar nada, né? Ele estava ali como personagem principal para mostrar os sentimentos e tudo o que acontecia ali naquela peça, naquela procissão, naquele espetáculo. Em uma dessas procissões, Tésfes inovou a subir em um tablado para responder ao couro e, assim, se tornou o primeiro respondedor do couro. Em razão disso é que surgiram os diálogos e, assim, ele se tornou o primeiro ator grego. Então, até então, não existia diálogo nas peças. Era simplesmente o narrador contando as histórias, né? E as pessoas que faziam, que interpretavam, só faziam gestos, né? Quando Tésfes resolveu subir num tablado e responder aquilo que o couro estava cantando, aí, assim, já se houve um diálogo, né? E passou-se a fazer parte desses espetáculos, o diálogo, a conversa e a interação, né? Entre o narrador e os atores desse espetáculo, que, no caso, era o couro. A tragédia grega, como vocês aprenderam, lá no comecinho do ano, era um dos estilos, né? Do teatro. Então, era a tragédia e a comédia. Dentro da tragédia, Aristóteles, ele apresenta três versões para que tenha surgido aí essa tragédia, esse gênero, né? Do teatro. A primeira versão diz que a tragédia nasceu das celebrações que a Dionísio também, né? Só que, nessas celebrações, as pessoas ficavam tão bêbadas, tão embriagadas, que isso fazia com que elas entrassem em contato com o deus homenageado. Ou seja, né? E nada mais era do que um espírito. Então, dizem que foi assim que surgiu a tragédia grega. De tanto beber, né? Nas festas, As pessoas, no caso, entravam em contato com os mortos. A segunda versão relata que o teatro tem uma encenação anual do ciclo da vida. Nascimento, crescimento e morte. Já a terceira concepção, e aceita por Aristóteles também, é de que o teatro nasceu como homenagem ao herói Adrausto, e não a Dionísio, que permitiu o domínio dos dórios sobre os demais povos indoeuropeus que habitavam a península. Então, o teatro era a dramatização dessa saga que Adrausto passou. Mas a versão mais aceita ainda é sobre a homenagem a Deus Dionísio e as pessoas ficavam tão bêbadas que entravam em contato com ele. A tragédia, ela não era vista como pessimismo pelos gregos, e sim como educativa. Tinha a função de ensinar as pessoas a buscar a sua medida ideal, não pendendo para nenhum dos extremos da sua própria personalidade. A função principal da tragédia era de reconhecer a si mesmo como num espelho, e ao mesmo tempo se afastar do reflexo, como que observando a sua vida de fora. Esse processo fazia com que as pessoas refletissem, pensassem sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, e assim colocassem suas emoções para fora. E também fosse mais reflexiva, de que tivesse pensamentos mais próprios, mais racionais, que fizesse com que a pessoa crescesse intelectualmente, espiritualmente. Era mais uma busca pelo autoconhecimento da pessoa, como se fosse algo bem psicológico mesmo. Então, não existia esse conceito de tragédia que nós conhecemos hoje. A tragédia era mais um aspecto de observação do seu próprio eu, da sua própria vida. os cenários. Os cenários, no século XIX, era uma preocupação das pessoas. Eles queriam que tivessem cenários muito bem feitos. Então, aqui fala que até mesmo os cavalos vivos subiam no palco. Mas, com o tempo, os cenários começaram a ganhar luzes, efeitos especiais, som, para poder trazer tecnologia ao espetáculo. Então, hoje, desenvolvimento tecnológico fez com que fosse possível que o cenário fosse mais bem feito, digamos assim, mais cheio de apetrechos. Essa imagem do teatro grego. que as pessoas encenavam ali no centro, e os espectadores ficavam sentados nessa disposição aí, do alto para baixo, para poderem ver melhor o que acontecia lá no centro, e também por causa do som que propagava melhor. Já o teatro no Brasil surgiu no século XVI como forma da propagação da fé religiosa. Eram os catequistas que escreviam alguns autos sobre a Bíblia mesmo, as histórias bíblicas, para poder catequizar os indígenas, para poder integrar portugueses, índios e espanhóis. Então, eles escreviam também peças de teatro, encenavam coisas religiosas, escritas em tupi-guarani, português e espanhol, como o alto de São Lourenço, por exemplo, para catequizar. Então, foi assim que surgiu o teatro no Brasil. Tanto no Brasil quanto na Grécia, as máscaras eram bastante utilizadas por aqueles que ensinavam. Então, como eu falei para vocês no comecinho dessa videoaula, como não se podia escutar muito bem tudo aquilo que eles falavam no teatro, eles usavam as máscaras para poder incorporar personagens, e também para poder demonstrar sentimentos. Então, a palavra máscara, ela é de origem italiana e era associada a manifestações do diabo ou coisas misteriosas. E também era usada no carnaval como tema de divertimento, como é hoje. Então, a máscara, ela tinha várias finalidades. Tinha finalidade decorativa também, eram usadas em cerimônias, como as máscaras africanas, tinha também a função de representar o rosto das pessoas, o sentimento como eu falei, e também a crença de quem as usasse e transfusão espiritual, ou seja, ao se usar aquela máscara se incorporava e se entrava em contato com espíritos. Também, quando o teatro grego faziam com que quem usasse essas máscaras tivesse a forma de ressuscitar outros personagens, outras pessoas, homens, como se para representar essas personagens vivas, como se fosse um antepassado daquela pessoa. As máscaras que eram usadas no teatro se chamavam persona e é dessa palavra que vem a palavra personagem, que essa persona era a figura que era representada por aquela máscara, então eles traziam de volta à vida através das máscaras os personagens, por isso veio da palavra persona, que era a figura que era representada no teatro grego. em Veneza, no século XVIII, o uso da máscara se tornou um hábito de homens, mulheres e crianças para cobrir os olhos e o nariz. Era um hábito mesmo. E aí foi preciso de uma lei para acabar com isso porque a polícia não conseguia reconhecer os assassinos que matavam pessoas na cidade e os venezianos então passaram a usá-la só no carnaval e o carnaval em Veneza durava um mês. Também se podia usar nas festas e em jantares íntimos também. Mas era um hábito diário das pessoas usar essas máscaras no século XVIII em Veneza. As máscaras africanas foram criadas pelas tribos para serem utilizadas em ritos religiosos. Essas máscaras não representavam faces normais mas sim exageradas. Normalmente eram de madeira, cobre ou marfim. Então aqui pessoal para finalizar essa aula eu trouxe para vocês algumas máscaras as imagens de algumas máscaras como complementação do nosso conteúdo sobre a África também. Então a gente fez uma junção aqui do teatro com as máscaras africanas a nível de conhecimento mesmo, tá certo? Então faça as anotações no caderno de vocês a respeito desses pontos que eu coloquei sobre o teatro e sobre as máscaras. Leiam os textos complementares na lista de vocês que vem tratar um pouco sobre o que foi o pão e o circo que era uma forma também teatral de lazer e divertimento e também vem falar um pouco mais sobre o de tirambo tá certo? Aqui eu trouxe também as máscaras gregas e as máscaras de Veneza então pessoal essa aula essa aula de arte de vocês é apenas para retomar como eu havia explicado e também complementar um pouquinho o conhecimento de vocês a respeito da arte tá? Então espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre as máscaras africanas as máscaras de Veneza as máscaras gregas não deixem de ler sobre na lista de vocês sobre o pão e circo e um pouquinho mais sobre os de tirambo para responder as atividades de vocês a atividade de vocês como eu comentei consiste em fazer um mapa mental ou também um resumo disso daqui além das perguntinhas que eu coloquei lá para vocês na lista disponível no GPA qualquer dúvida vocês chamem nos grupos tá? que eu estou sempre à disposição obrigada por terem visto essa aula e até a próxima tchau, tchau